O Lucas Arquibs, o lote de R$ 89,90 de Chaves, foi na Marshmallow ou na TVS? Pois esse é o único lote que não indica onde foi feito. Os outros lotes falam TVS ou Marshmallow. R$ 89,90? Eu não tenho ideia das coisas assim por anos. R$ 89,90 é uma coisa muito vaga. Tinha Kiko nesses programas? Se tinha, não foram feitos na TVS porque aí em 90 já não tinha mais TVS. Então foram feitos na Marshmallow. Não tinha Kiko? Eu não tenho como saber. Eu não fui lá trabalhar, não fui lá dublar. Então não tenho a menor ideia. Mas talvez tenha sido feito alguma coisa, porque alguma coisa foi feita na Gota Mágica. Mas parece que tudo foi refeito do que foi feito na Gota Mágica. Eu não tenho certeza disso. Tudo depende de quem entra nesses programas. Se tem o Kiko, foi feito na Marshmallow. Se não tem o Kiko, eu não tenho a menor ideia. Porque eu não estive lá para fazer, então não tenho como saber. O Kiko, eu não tenho a menor ideia.